Como enlouquecer um homem? Parece um título bem genérico, né? Que a maioria dos canais botam aí, mas eu vou te explicar uma coisa aqui que nunca nenhum cafajeste te explicou. O que nós cafajestes fazemos para enrolar uma mulher e como você acabar enlouquecendo esse cara, tá? A forma mais simples e fácil de enlouquecer um cafajeste por você. Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos, eu tô 8 anos nesse ramo, avisando mulheres a realmente fazer o homem correr atrás, ser pedidas em namoro, parar de ser enrolada por cafajeste, sabe? Eu explico tudo sobre os homens, até porque eu fui um cafajeste nato durante a vida inteira e eu era professor de sedução para homens, isso mesmo. Fiquei 6 anos estudando homens a sedução, né? Em palestras, treinamentos, eu tenho outro canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos homens. E eu virei a casaca, né? Muitos deles até me condenam até hoje, mas aproveita, porque a experiência que eu tenho aqui, nenhum outro homem vai poder te dar, porque eu sou o único realmente profissional que deu aula para homens, eu estudando para mulheres. Então vamos lá, sem delongas, deixe seu like para ajudar o canal a se desenvolver e crescer, porque no YouTube é muito difícil crescer um canal que educa uma mulher a parar de ser enrolada por um homem. Hoje é só o que cresce é entretenimento, não é verdade? Então deixe seu like para ajudar o vídeo, eu peço por favor e vamos ao vídeo, tá? O que acontece? Na maioria dos casos, as mulheres quando vão se envolver com um homem, elas tendem a ficar conectadas a um homem que tem um beijo legal, que conectou com ela, o sexo foi bom, ou seja, rolou a famosa química. O que a mulher não sabe é que normalmente um cafajeste, ele sempre tem o cronograma do encontro programado na mente dele. Deixa eu te explicar. O homem, tá? Cafajeste, ele sempre tem um padrão, onde ele estabelece, por que esse padrão é estabelecido por ele por isso? Por que ele tem sempre o mesmo roteiro? Porque quase sempre dá certo. Então quando o homem vai se encontrar com a mulher, não ache que aquilo é uma novidade, ele está fazendo isso por você. Muitas das vezes ele está fazendo isso com você, ele já fez outras vezes, ele replicou mesmo a estratégia. Porque o homem tem ali na mente dele, tá? É inalado, é um instinto primitivo do homem, que é a estratégia do caçador. O homem é caçador, o homem primitivo, né? Ele tem essa estabelecida na mente dele, que ele é o caçador. Ele é o homem que chega na mulher, ele é o homem que vai atrás. E o homem, para caçar, ele precisa de uma estratégia de caça, não adianta só ir caçar, ele precisa saber o que ele vai fazer, qual é a isca, né? Então como é que o cafajeste faz? Eu fui avaliando vários cafajestes durante a minha vida, eu andava com eles, eu era um tremendo cafajeste, eu também usava a estratégia, ensinava os homens muitas das estratégias que eu vou te falar agora. O que o homem faz? Quando o homem vai sair com a mulher, ele começa a criar o cronograma que dá certo, só quase sempre dá certo, ele já tem o script pronto aqui. Eu vou me encontrar com ela, vou levar ela num restaurante, num barzinho, né? E normalmente ele pega e te leva num barzinho, que tenha uma logística, tá? Que seja boa para ele, perto dele, boa logística. Como é que é uma boa logística para o cafajeste? Vou levar um barzinho para beber um vinho, mas perto desse vinho, ou minha casa está perto, ou um motel está perto. Ele tem programado isso. Avalia, quando o homem vai te chamar para sair para um barzinho, ou para um restaurante fino, perceba que tem que ter algum lugar perto que ele pode te levar para o abate. Então o que acontece? Ou quando o homem te leva na casa dele, o que ele faz? Ele prepara uma cozinha, ou ele vai cozinhar, ou ele vai pedir alguma coisa de noifood, mas vai ter um vinho ali te esperando, um vinho bom, talvez, ou uma bebida boa. Por quê? Porque na estratégia do homem é a seguinte, eu vou levar ela para lá, vai ter uma conversa agradável, ela vai gostar da minha conversa, porque eu sou bom de papo, vou dar o vinho para lá, todo mundo vai ficar alegre, e vai ser mais propício a rolar alguma coisa. Então o clima pronto para ter o abate. Ela traz a minha casa, todo mundo vinha aqui, o papo foi bom, o beijo foi bom, ela vai dar, lógico, isso é o que está estabelecido nele, ele gera tudo um cronograma, assim como eu fazia, ou seja, levar uma mulher para o barzinho e tinha um motel perto, eu já sabia que tinha um motel perto, eu já sabia que tinha uma casa perto, porque aí o encontro foi bom, eu levo ela para lá. Condicionalmente a gente vai levando e ela vai só indo no quê? No fluxo. Por que no fluxo eu estou dizendo? Porque vocês mulheres não são lógicas, são emocionais. Vocês falam, hoje eu não vou dar hoje, mas se o cara for envolvente ali, a emoção for pegando, sabe, o clima vai esquentando, o cara tem um bom alabio, um bom beijo, aí a química está rolando, vocês caem. Porque vocês são mulheres que usam mais o sistema límbico do cérebro, vocês são muito mais emotivas do que lógicas. Então o que acontece? O homem cria essa estratégia, sempre a mesma estratégia, cozinhei, vim aqui, pá, ou ele sempre tem uma logística pronta. Só que como é que se faz para o homem enlouquecer? Quebrar o padrão estabelecido já na mente dele. Você precisa quebrar o padrão do cronograma dele. E como você faz isso? Você tem que criar uma situação onde ele acha que vai ter aquele resultado e não tem. Mas você quebra todo o padrão. Eu vou te dar um exemplo, tá? Amanda, quem me segue no Instagram sabe que eu estava o que eu ia da Amanda, né? Quando eu conheci a Amanda para namorar com ela, antes de namorar com ela, como é que foi que ela quebrou o meu padrão? Nem ela sabia que ela estava fazendo isso. Eu encontrei ela, conheci ela no Tinder e tal, e fui no trabalho dela. No trabalho dela, conversei com ela, claro, primeiro encontro, né? No trabalho dela e tal. E ela estava fazendo a unha e tudo mais, aí ela meio que não me deu muita moral. Começou a conversar e eu falei dos meus cachorros. cachorros. Ela tem um cachorro aqui e tal, ela já sabia. E aí no primeiro encontro, eu chamei ela para a minha casa conhecer meus cachorros. Estratégia pronta já, porque funciona. Tenho dois cachorros lindos, um Golden Husky siberiano, que mulher que não vai querer ver. Já caíram muitas vezes nesse papo de cachorro, gato e tudo mais, né? Estratégia de homem, tá? Se liguem nisso. Aí ela foi para a minha casa e ela sentou para a minha casa. Peguei meu carro, levei ela para a minha casa. No primeiro encontro, eu já fui para a minha casa. Eu pensei, tá no papo, né? Tá no papo. Então, se for para a minha casa, vai ter o cachorro ali, vamos beber um vinho, ficar alegres, vamos ficar ali, ou vai rolar beijo ou vai rolar sexo. Se não rolar sexo, o beijo vai rolar e tudo bem. Chegou aqui em casa, para minha surpresa, ela quebrou um padrão que eu não esperava. O que ela fez? Ela foi lá, vimos cachorro e tudo mais. Estava tudo indo programado. Quando eu fui oferecer o vinho para lá, não bebo. Como se não bebe? Não, não quero beber, não. Quero uma água. Se tiver um suco, já quebrou um padrão. Porque eu pensei, cara, agora, ela quebrou um padrão. Porque ela estabeleceu uma coisa, ela mudou todo o padrão. Ela não está se fazendo difícil, ela só está falando que ela não bebe, ou ela não faz isso. Claro que ela bebe, né? Ela bebe muito pouco. Mas ela quebrou um padrão. Falei, caramba, sexo talvez já dificultou para ter. E aí, ele conversando ali, o que aconteceu? Eu tinha uma comida ali na minha casa, ela falou, ah, eu estou com fome. Se tiver alguma coisa para comer. E aí, eu peguei uma comida ali, já preparada ali, que eu acho que minha mãe tinha vindo aqui em casa e tinha feito, eu acho. Falei que eu tinha cozinhado para ela, mas não tinha sido eu, não. Aí, não, foi uma comida, eu acho que eu que tinha preparado, eu não lembro. Só que eu dei para ela, esquentei, ela comeu. E aí, beleza, ficamos ali conversando e depois ela falou que ela tinha que ir embora. Ah, tem que ir embora amanhã, eu acordo cedo, mas, sabe? Só que ela deixou eu entender que ela gostou de estar ali comigo e deu a impressão de que eu teria que me esforçar se eu quisesse que ela voltasse aqui, porque ela já veio na minha casa. Então, na minha cabeça, está familiarizada. Então, vai ser mais fácil na próxima de talvez rolar alguma coisa. Nos dias seguintes, ela voltou, se beijamos no segundo encontro, mas o fato é que ela quebrou um padrão estabelecido. Só que o problema está em quando a mulher vai para casa com um cara e bebe um vinho, bebe alguma coisa e está ali e de repente beija ele e não transa, o homem pensa, cara, ela sofreu de tudo que ela queria aqui em casa, bebeu vinho, comeu, bebeu para caramba, tomou meus vinhos e de repente não transou comigo. Ele pensa que ele foi feito de otário ou ela faz isso sempre. Ou ela não sabe o que ela está fazendo. O homem normalmente pensa assim, então o que acontece se o homem falar muito com o doce, me enrolou, não vou mandar mensagem para ela. Ele não manda mensagem. O principal é você quebrar um padrão. Ele te espera de levar para um barzinho à noite e fala, não, vamos tomar um café. Como assim, um café à noite? É. Por exemplo, quebrou o padrão. Opa, eu esperava levar para um barzinho, levar para casa, transar, não. É um café. Então, ele tem que se esforçar mais. Outra coisa que você pode fazer, ah, vamos tomar um sorvete? Vamos. Ou sair durante o dia. Você sai, tem um encontro, conversam, conversam, conversam. Quando o cafajeste é bom, ele sabe que ele sabe o momento certo de chegar e beijar. Você pode sair com ele, fazer uma caminhada, tomar um café, ir conversando e não beijá-lo. Só que tem um porém. Como é que você quebra o padrão aí? Você não pode só não beijar ele. Você tem que beijar e falar para ele o seguinte, o fulano, olha só, eu sei que você quer me beijar, não sei se você quer, mas quando ele tentou, eu sei que você quer me beijar e eu vou te dizer que você é um cara bem interessante, vontade de te beijar? Pode ser que eu tenha, só que eu não quero agora. Porque tem um cara legal e eu senti um negócio legal em ti e eu quero ter um outro encontro talvez contigo, então a gente vai ter um outro encontro. Claro que a gente vai continuar conversando, mas tem um cara legal. Eu não quero quebrar essa magia de tipo, essa coisa de beijar e está tudo bem. Eu não costumo beijar no primeiro encontro. Não vou dizer que eu não vou beijar, já beijei, mas foi bem raro, sabe? o meu último relacionamento. Quebra um padrão dele estabelecido para mostrar para ele que você não é uma mulher que faz isso, mas quem sabe no próximo encontro ele tenha essa oportunidade. Isso vai fazer ele se esforçar mais, cara, isso quebra um padrão no homem e pensa, cara, primeiro que ela age de acordo com o que ela quer. Segundo, ela sabe o que ela está fazendo. E terceiro, ela não beija qualquer um. Eu tenho que realmente me esforçar para que tenha esse resultado, porque foi um encontro muito bom para ele. Ele vai voltar a te procurar, porque ele tem uma outra imagem de você. Só que ao não dar um beijo nele no primeiro encontro, também você não vai beijar ele no segundo encontro, já vai dar. Não, calma. Segura um pouco mais. Deixe ele se esforçar um pouco mais, porque o homem também tem essa coisa de ela parece uma princesa encantada. E eu quero que ela seja uma princesa encantada durante os encontros. Faça isso. Tenta quebrar um padrão estabelecido por ele. Ele te convidou para ir para um lugar, muda. Fala, eu quero ir para outro lugar. Ou se você bebe e fala hoje eu quero beber um suco. Estou meio que, sei lá, numa vibe essa semana de não beber e tudo mais, fazer um detox. Quebra um padrão dele. Você vai ver que ele vai começar a se comportar de forma diferente contigo ou diferente do que ele se comporta com outras mulheres. Entendeu? Cara, isso quebra um padrão do homem. Quando a mulher quebra um padrão estabelecido para o homem, que é o script dele de caça, isso faz ele tomar um choque. Cara, essa mulher eu acho que é diferente. Vou investir mais para saber qual é a dela. O homem faz isso. Vou investir, vai que realmente ela seja a mulher que realmente eu gostaria. Vou descobrir mais. E quanto mais ele investe, mais ele quer descobrir, mais envolvido ele fica. Começa com essa estratégia e você vai ver o grande resultado que vai te causar na tua vida. Tem várias outras estratégias que eu ensino aqui no canal que é para vários tipos de situações. Essa é um tipo de situação para o primeiro encontro. Se você quiser aprender, por exemplo, ah, eu quero, na verdade, Diego, deixar um cara de quatro por mim. Não para de pensar em mim. Tem um curso meu chamado de Manual da Puta na Cama. Esse curso, faz com que você aprenda a enlouquecer o homem na cama. Porque muitas mulheres sempre vão dizer, na cama eu me garanto, nunca nem reclamou. Como eu sempre digo, o homem não reclama quando a mulher é ruim de cama, quando ela é mais ou menos, ou quando ela é normal, igual as outras. Ele simplesmente pula para outra ou ele não te manda mensagem diariamente. Se o homem te manda mensagem diariamente depois do sexo, significa que ele gostou. Ele está ali, ele quer te ver de novo, ele fica ansioso para te ver. E como é que tu sabe que o homem não quer outra? Amarrando ele sexualmente. Porque ele pensa, cara, eu já tenho tudo. Porque o homem quando sai com outros homens, deixa eu explicar, o homem quando sai com outros homens, o que acontece? Ele começa a ver outros homens falando de sexo. Opa, aquela ali fez uma coisa que a minha não fez ainda. Então ele começa a querer novidades que a dele não está fazendo. Porque os outros dizem que a dele está fazendo. Quando você entende tudo que o homem gosta na cama, ele não vê mais curiosidade, ele não tem mais curiosidade de fazer nada fora. Só contigo, porque ele sempre pensa, o que vai ter na próxima vez que ela vai me surpreender. Por isso que eu criei o curso Manual da Puta na Cama. Nele eu explico anatomicamente quais são os lugares do corpo do homem que mais dão prazer, como fazer o sexo oral de forma perfeita, enlouquecer ele, qual é o ponto G verdadeiro do homem, quais são os xingamentos que o homem mais gosta de ouvir na cama. Tudo isso para você enlouquecer o cara na cama e nunca mais ele querer largar de você. Se você quiser aprender a fazer isso, clica no link da descrição do vídeo. O primeiro link da descrição tem o link do curso para você adquirir. Olha nos comentários. Clicou ali, adquiriu, você já tem o curso completo disponível online para você assistir. No seu e-mail, tá bom? Fico por aqui. Um grande beijo. Espero o seu like, por favor, para ajudar eu a divulgar o vídeo e te espero dentro do curso para te ajudar até aquele cara na sua mão. Um grande beijo e até o próximo vídeo.